A gente já conversou aqui no canal que para entender uma língua, a gente tem uns passinhos, né? A gente deve primeiro... Primeiro a gente compreende, né? A gente escuta, depois a gente aprende a falar. Depois a gente já vai entender uma palavra a ler e depois a escrever. Nessa sequência, já tudo prontinho, eu acho que falar a comunicação é um tema tão atual. E eu, depois de ler esse livro que a gente vai conversar hoje, eu fiquei realmente... Ele me ganhou em que no final das contas o que a gente está precisando conversar mesmo é sobre escutar. Sabia que nós temos quatro palavras para definir completamente a escuta? Que é chamado quatro H's. São eles a hospitalidade, hospital, hospício e hospedeiro. Você sabia qual então relação essas palavras? Tem a ver com a escuta? Tem algo enriquecedor do que você pegar dois profissionais de áreas tão diferentes e perceber diálogos existentes nessas áreas? Aqui em O Palhaço e o Psicanalista, um dos melhores livros que eu li sobre comunicação. Lembrando que eu não tenho tanto repertório assim na área de comunicação, mas acho que é um livro imprescindível. A gente tem um psicanalista que eu acho que ele é mais conhecido nas redes sociais, que é o Christian Dunker. E temos o Claudio Tebas, que eu realmente ganhou o meu coração por conta desse livro. Depois eu fui procurar conteúdos dele no YouTube. O tema aqui, que não é meio que uma conversa entre o Christian Dunker e o Claudio Tebas, o que eu gostei, é um livro teórico escrito pelos dois. O tema é a escuta, que passa muito, assim, se ampliou do que eu pensava. Primeiro que eu pensava assim, poxa, escuta, tudo bem, o psicanalista, mas por que o palhaço? Por que o palhaço escuta? Logo no começo a gente vai compreender aqui. Os dois, eles vão teorizar nos seus ramos sobre a comunicação, especialmente a gente entender o que é escutar. E como que escutar pode ser que a gente perceba, eu percebi as minhas falhas quando eu estou escutando. Aqui no livro a gente já começa com uma frase, assim, não é a primeira frase do livro, mas que escutar o outro é complicado, porque não é escutar aquilo que a gente quer ouvir, assim como também não é escutar o que ele mesmo gostaria que a gente escutasse. E já parou pra pensar se a gente consegue realmente compreender, escutar o que o outro sente, o que o outro quer realmente nos transmitir? E vamos desvendar, então, o que que as palavras hospitalidade, hospital, hospício e hospedeiro tem a ver com a escuta. O que é hospitalidade? A escuta tem muito a ver com a hospitalidade, porque a hospitalidade, ela requer a gente saber receber alguém, não é isso? Na nossa casa, alguém que veio de fora e que está precisando de um certo acolhimento. Escutar é receber algo que está lá na outra pessoa e acolher aquilo que a gente recebe. O que é um hospital? Um hospital é um lugar que alguém vai, quando a saúde está comprometida, para fazer uma investigação. Somos também acolhidos num hospital para investigar qual a razão da saúde estar daquele jeito, fazer um tratamento. Então, o hospital entra nessa situação na escuta. A gente recebe e a gente precisa fazer uma espécie de investigação que paira nessa coisa toda do contexto, da situação e da pessoa que está nos comunicando algo. O hospício, ele é colocado aqui naquele, fazendo a referência nessa coisa do lúdico, digamos assim, em que aquilo que é recebido, ele não pode estar preso às nossas convicções. Aquilo que a gente recebe e que a gente está analisando tem que ampliar o nosso, de certa forma, a nossa visão de mundo. Segundo eles, trazendo aí um jogo de palavras, a gente ouvir não só restrito a dogmas, a convicções. Imagina uma pessoa extremamente cristã, ouvindo algo de alguém que tem uma outra, um ateu, e não tem como essa escuta ser uma escuta de qualidade se eu estou analisando e pesquisando somente, do meu ponto de vista, somente cristão. E o que é um hospedeiro? É aquele que fica com algo e guarda para si. A escuta, ela precisa ser, para quem a recebe, ela precisa ser guardada. Não é o rancor, mas é um guardar para se preservar e acumular com as outras escutas, as futuras escutas que ainda virão daquela pessoa. Será que quando eu estou escutando, eu estou exatamente pensando na lógica de quem está falando comigo? Eles vão dizer também que é interessante, é um crescimento para a gente que está sabendo escutar, observar os nossos estranhamentos em decorrência das diferenças de pontos de vista que o outro, quem está emitindo a informação, vai nos transmitir. Olha, eu vou, acho que você vai adorar ler o Palhaço e o Piscanalista para entender a diferença, que eu amo esse assunto, a diferença de simpatia e empatia. Olha, no capítulo 18 de O Palhaço e o Piscanalista, a gente tem só o tema, que simpatia não é empatia. Simpatia, inclusive o Christian Dunker e o Claudio Tebers vão falar desde o conceito de patos, que a gente conversa muito aqui do canal, patos, do grego, né, da paixão. Simpatia, sentir junto, sentir com a pessoa. A simpatia, pelo que eu entendi, que eles falaram assim, é um sentimento muito bom, muito importante para a gente ter quando a gente está escutando, sendo que eles entendem que ele não é suficiente. Por quê? Porque na simpatia, eu tenho, na verdade, é algo que me comove mais pelo meu ser. É alguém que compartilha, que você se sente aberto, compartilha algo que você se sente à vontade. Ou seja, é sobre você, sobre a gente e não sobre o outro. A empatia, para eles, é algo maior do que a simpatia. É a simpatia bombadinha, porque na empatia eu preciso me deslocar para também ir lá numa espécie de compreensão no universo do outro. Eu gosto muito da discussão literária, que inclusive um canal que eu recomendo de vez em quando aqui, que é o canal da Jéssica Matos. Eu fiz curso com ela lá atrás de literatura para quem não é da área de letras. E a Jéssica, ela explica um pouco sobre como que a gente deve se comportar, como não, né? Para a gente fazer essa reflexão, como é que a gente se relaciona com os livros que a gente lê, nesse quesito de simpatia e empatia. Porque, segundo ela e segundo alguns teóricos que ela colocou lá, eu acho que o Fry, eu não vou lembrar eles aqui, mas alguns teóricos que vão comentar sobre, alguns pensam que na hora que eu estou lendo um livro, não faz sentido eu estar lá no personagem, que aí seria demais, seria um pouco a Emma Bovary, talvez, né? Mas a simpatia, no caso da leitura, já é algo legal, mas a interpretação deles é no sentido de que eu ainda estou, justamente porque eu estou ainda em mim, né? Eu não preciso me deslocar para o personagem, de certa forma. Algo interessante que eu percebo muito, que eu acho que a gente está tão autocentrado, né? A nossa geração, a que nós aqui conversamos no tempo presente de hoje, dependendo da idade que você tenha, a gente está naquela era, cada vez mais, o narcisismo. Redes sociais mostrando corpo, mostrando tudo. Então, assim, de certa forma, existe na literatura algo que as pessoas tendem a gostar daquilo que mais se aproxima do que da nossa individualidade. Então, a gente não sai para ver outras coisas, né? Então, seria algo como, pô, eu gosto desse personagem porque eu gosto das atitudes que ele toma, mas o outro personagem que fez uma coisa que eu abomino, eu não gosto. E aí, a gente está restringindo tanto a nossa apreciação do livro. E como você está no canal comprando livro, se você gosta desse assunto, quiser entender mais como é essa coisa da empatia, de sair de si mesmo, isso vale também para a estética, para a obra de arte. Como que a gente está olhando fotos, imagens. A gente tem aqui um dos meus preferidos, do Byung-Chun Han, esse filósofo de origem sul-coreana, mas parece que ele faz os trabalhos dele na Alemanha. E que tem A Expulsão do Outro, Sociedade, Percepção e Comunicação, hoje. Eu recomendo demais esse livrinho aqui. E chama atenção também para você procurar, porque a gente tem vida, se você quiser expandir mais esse conhecimento, a gente tem vida só falando de Byung-Chun Han, que fala bastante dessa nossa realidade em frente a essa tecnologia que é ao nosso lado. Agora, gente, esse livro é tão completo que não é só a escuta de grupos, a escuta de uma outra pessoa, é a escuta de si mesmo. A gente pensa a escuta também se a gente está nos entendendo, se a gente está escutando os nossos sinais. Coisas que a gente racionaliza, mas que dá uma explicação, que se a gente for cavar, a gente sabe que não é a verdade. Gente, o capítulo 22 desse livro é incrível, porque eu pude compreender mais a diferença de cuidado e controle. Claro que acho que a gente sabe um pouco a diferença disso, mas existe uma linha que muitas vezes, eu em determinado momento da minha vida pensava que era cuidado, mas era controle. Então, existe uma linha que pode, a depender do contexto, ficar a dúvida. Será que essa pessoa está tendo realmente essa ação, essa atitude, falando isso com cuidado ou para me controlar? Que posição essa pessoa opera? Tanto como escutador, eu acho que não existe essa palavra, quanto também para quem está emitindo. Então, palavras no imperativo, por exemplo, faça isso, você tem que ir. Geralmente são palavras que estão enfatizando mais alguém que quer dizer como aquilo tem que ser feito, e não que esteja com cuidado. Eles dizem que o Christian e o Claudio Tebas, o cuidado é muito mais amplo, ele não vai em uma rigidez de comportamento. E aqui eu trago algo que não está no livro, mas é algo que eu levo para a minha vida. Eu até já falei em outros vídeos aqui no canal, de uma aprendizagem que eu tive para a vida, que é a diferença de salvar e socorrer. Muitas vezes a gente está achando que aquela pessoa está precisando de algo, e está sempre ali, e não é fácil às vezes perceber a diferença, porque ela está precisando de coisas, mas para ficar numa dependência. Olha, existe uma dinâmica de poder, inclusive, que alguém pode fazer questão que você seja debilitado em alguma coisa para sempre pedir para mim. E eu estar sempre ali como salvadora da história. Quando você pode desenvolver aquela... Para precisar fazer alguma coisa, você precisa... Eu quero ir com alguém, não quero ir sozinha. Então, às vezes é muito cômodo, é muito legal, porque eu tenho o poder sobre você. Tem dois livros, um deles eu recomendo muito aqui, o outro eu nunca recomendei, tá? Que são histórias que vão passar por esses temas ligados ao controle. Um é o Pequenas Grandes Mentiras, da Liane Moriarty, uma das minhas autoras preferidas, mas que nunca mais eu li nada dela. Também as coisas mais recentes que ela fez, eu não gostei tanto. E tem um, gente, que é um pouco isso da comunicação e de deixar, achar que aquilo está claro, sem estar claro. A gente tem aqui, Até que a Culpa nos Separe, um livro muito pouco comentado da Liane Moriarty, mas que tem aí nessas relações, especialmente de cuidadores de crianças, né? Vamos botar pais, homem e mulher, homem e homem, mulher e mulher, enfim, em todos os gêneros. E que essa comunicação, justamente, está alinhada em relação aos filhos. Mas só para esclarecer o cuidar, eu ia ter DH, né? Voltando. O salvar e socorrer, muitas vezes eu não consigo observar, mas assim, em algumas coisas é muito fácil saber se aquela pessoa poderia fazer sozinha. Por exemplo, se alguém está passando mal, ela não vai conseguir sozinha chegar no hospital. Então, eu vou socorrer ela, eu não estou salvando, eu não estou sendo assim, ai, Salvador. Se alguém está, ah, me ajude, porque eu estou aqui, não estou conseguindo ir para aquele lugar. Eu podia muito bem comprar a passagem do ônibus, mas eu gastei o dinheiro comprando livro. Ah, me ajude aqui, me impeche esse dinheiro. Aí, é meio que um salvar, tá? É um pouco isso. Essa pessoa poderia conseguir aquilo sozinha? Se ela consegue, está até na escuta, deixar a pessoa, ela mesma, até entender, é melhor do que eu dizer a ela alguma coisa. Se ela entender os seus próprios problemas, é muito mais eficaz do que eu dizer, olha, você tem isso, isso e isso. E agora, eu prometo que está no final e eu acho que é a melhor parte. Porque são, eu vou dizer, alguns dos piores tipos de escutadores, que não existe essa palavra, de todos os tempos. E eu estou dentro delas, ah, descobri que eu sou péssima, péssima sim, né? Vou trabalhar, vou melhorar. Assim, alguns momentos, eu sei disso, eu faço, às vezes, uma... Eu consigo frear esse impulso que eu tenho. Ó, os piores, deixa eu ver a página. Os piores escutadores são muito engraçados, porque ele coloca sempre assim, abominável. Vamos lá, eu não vou falar todos, é bem divertido esse capítulo, é o capítulo 38, para quem tem o livro. E a gente tem, por exemplo, o abominável clone, é aquele que vai dizer sempre que houve alguma coisa assim, olha, se eu fosse você... Mas, gente, primeiro, se ele fosse... Se eu fosse você, com certeza eu ia fazer o que você faz, porque eu era você, né? Então, não existe isso, né? Tem esse, esse aqui, nossa senhora. Esse é muito comum da gente observar. E eu, esse aqui, eu acho que eu estou fora. Esse, se eu fosse você também, eu estou fora. Mas tem um que vocês vão ver aqui. Ah, eu preciso me cuidar. Esse é o meu, é abominável. O meu pior é melhor. Então, é quando alguém fala assim, me ferrei. Ah, você se ferrou, mas pelo menos ninguém tentou te matar. Ah, comigo não. Comigo foi pior, né? Então, assim, alguém separou do marido, que sorte. O meu tentou me matar, né? Então, você não escutou. E ainda mais, você tirou uma fala que a pessoa está falando dela, eu falo de você. Terceiro, eu peguei... Ah, sim, esse é abominável poliana. Esse também, eu fico prestando atenção para ver se eu não faço, viu? Porque eu acho que eu consigo me safar dele. Porque em alguns momentos, ele é interessante. É ver um lado positivo. Aqui, ele colocou até no exagero, né? Ele colocou assim, ó. Perdeu o emprego? Melhor. Aí o pessoa, poxa, perdi meu emprego. Ah, que bom. Outro virá com mais realizações e justificará como você é especial. Pô, às vezes a pessoa está num momento ainda de tristeza. Não é esse momento de dizer, olha, você vai conseguir outro. Eu acho que essa frase, você vai conseguir outro, é até importante. Mas não nesse momento do perdi meu emprego. O abominável e eu... É a cara da minha mãe e minha avó também fazia isso. Que a pessoa falava assim, é... Nessas férias, eu fui para a Itália. Ah, menina, foi mesmo? Eu fui para Paris. Como assim? É, você tirou realmente... Novamente, você tirou a falada sobre ela e ir para a Itália. Não tem a ver Paris, né? Muitas vezes com a minha mãe mesmo, é muito comum isso. Ela já deu um toque nela. Eu estou comentando alguma coisa de alguma pessoa. Ai, meu... Ah, mas eu não faria isso. Eu não... Mas é, eu estou falando dela. Eu não estou falando o que você acha. Ela tem essa percepção. Eu acho que a gente ganha quando a gente se desloca para ir para o outro. Tem aqui um que é o abominável. É... Mulher telepata. E é essa. Vocês estão olhando para uma. Sou eu. A ansiedade. Ó, é aquela... Sou eu. Ai, que vergonha. Exposed do YouTube. Gente, mulher telepata. Estamos falando de Lilica? Sim. Ó, é aquela pessoa que não deixou eu terminar de falar. Ó, principalmente pessoas que estão falando devagar. É aquela coisa... Ah, acredita que eu ontem... Ah, foi jantar fora? Sou eu. Eu me seguro. Ainda mais se a pessoa for mais lenta, for falando devagarzinho. Não é à toa que eu faço todo um trabalho para me acalmar. Porque se deixar, a ansiedade de realmente atropelar o que o outro está falando. E quantas vezes, gente, eu fiz isso. Fiquei morrendo de vergonha. Porque eu só me dou conta depois. E eu achava que a pessoa ia por um caminho e a pessoa ia por outro completamente diferente. Olha que coisa. Vexame, vexame. Horrível. Não me cancelem por causa disso, tá? E tem um também que eu gostei muito, que é o abominável incriminador. Que é aquela pessoa que vai dizer isso também... Detesto sempre também, muito cuidado. Inclusive, eu abomino esse tipo de pessoa. Acolho, tá? Se você for ela. Mas é aquela pessoa que vai dizer... Poxa, aconteceu isso comigo. Poxa, também, né? Você fez isso, fez aquilo. Foi sua culpa. Quer dizer, você está incriminando um momento. Que não é esse o momento. Pode até ser que depois a pessoa com calma, você ajude a pessoa. Ou se ela quiser, né? Se ela der uma dica ali. Puxe pra ver a causa daquilo que ela está passando. Ou se ela fez um escolho errado. Mas é bem melhor deixar ela reconhecer. E não eu vou dizer também, né? Ai, fulano me traiu. Também, né? Eu tinha te dito que ele era um cafajeste. Sabe? Não é esse o momento. E eu vou acrescentar de forma a complementar esse vídeo. Um livro que me fez perceber um pouco... Uma investigação que eu faço também muito da polarização. Como é que a gente chega num ponto em que a gente não... Que alguém falar de um político... Parece que está falando da nossa mãe. Ou está falando da gente. Porque a gente pega pro lado pessoal. Quando, na verdade, é falando de um político que a maioria das vezes a gente nem conheceu. Mas parece que ele faz parte da família. Isso não era assim. Eu vivia a minha escola toda. A gente fazia debates. Eu tive como melhores amigas pessoas de ideologias políticas diferentes. Depois a gente combinou as ideologias políticas. Depois a gente mudou. Enfim. Que é... Esse aqui tem um pouco... O primeiro texto desse livro que se chama Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico. Ele fala muito... Ele associa a questão da economia neoliberal. E eu acho que ele vem até de antes, sabe? Mas ele foca aqui nessa questão neoliberal de empreendedora. E que vai individualizando as pessoas. E que ele faz um caminho aqui. A gente tem várias pessoas. Inclusive o Christian Danca aqui também. Tem o Vladimir Safatle. Eu não sei se vocês conhecem. É um filósofo também. Esse primeiro texto é até do Vladimir Safatle. Tem outras pessoas... Tem muita gente, gente. Não vou falar pra... O vídeo já deve estar gigante. E, enfim. Perceber. Eu não sei se vocês têm essa curiosidade que eu tenho. De perceber que eu acho que ter só duas posições. Só nos vai prejudicar. De quem tá tanto de uma posição quanto em outra. A gente tem que sair disso. Muito. E eu acho que esses livros e a nossa comunicação. Se a nossa comunicação funcionar. Eu tô aqui pra quem assistiu ou leu o Babel. Eu sou do time Martin Luther King. Vamos tentar ver se pelo diálogo a gente consegue. Porque senão vai ter que ser... Vai ser puxado. É isso. Eu sou do time 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 do